Eu quero agradecer a Júlia, levantou uma questão no chat aqui a respeito de uma divergência de datas que tem num anexo do edital, a gente já está ciente, inclusive nós vamos fazer a retificação, Júlia, para que não reste nenhuma dúvida, mas o professor acho que pode repetir as datas aí da prova da primeira fase por áreas. Então, as datas da primeira fase, dia 6 de janeiro, os candidatos nas áreas de Humanidades e Artes e Exatas e Tecnológicas. E no dia 7 de janeiro, numa quinta-feira, a prova do pessoal da área de Biológicas e Saúde. Então, é importante vocês saberem quando nós fracionamos os grupos, porque tradicionalmente no vestibular, a metade dos inscritos está na área de Biológicas e Saúde. E a outra metade, ou quase a metade, nas outras duas áreas Humanas e Exatas, para simplificar aqui a nossa fala. Então, dia 6 de janeiro, numa quarta-feira, e 7 de janeiro, numa quinta. Muitos, eu aproveito, Juliano, muitos falam assim, ah, por que não faz um fim de semana? Porque dia 3 de janeiro, dia 2 e 3 de janeiro, seria sábado no domingo, logo depois do ano novo. Tudo bem que nós estamos num contexto da pandemia, mas os vínculos familiares, às vezes as pessoas viajarão, e a própria demanda da logística da conversa, porque nós temos que fazer essas provas chegarem até o local, tem o funcionamento das escolas, então optamos, não é usual, mas por conta do calendário, fazer durante a semana, mas achamos que quem quer Unicamp vale o esforço.